Vou conversar esse vídeo aqui com uma coisa inusitária que tá acontecendo. O Cauê mandou um mensagem assim, Gabi, você acredita que mandaram uma flor, uma cartinha aqui pra mim aqui em casa? Eu vou mostrar essa notícia pra Thayna. Saúde da noite. Tá comendo? Não. Ó, vem cá, deixa eu te contar uma coisa que tá acontecendo aqui. Lê essa mensagem aqui pro Cauê. Mentira. É? Mentira. Será que vai rolar um caos de amor aí? Do nada. Do nada, mandaram pra ele lá na casa. Ele tá vindo aqui pra casa pra contar pra gente. Será que é alguma fã? Fã, admiradora secreta, é do prédio dele. Ó, deve ser fã. Deve ser fã? É. Vamos ver. Só que se for fã, vou ficar chateada, porque nenhuma fã nossa nunca mandou florzinha pra nós. Ah, mas será que é só fã que tá pensando nessa fã? Galera, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. O Cauê, ele vai vir aqui em casa daqui a pouco que ele vem aqui pra gravar com a gente, né? E aí, ele mandou uma mensagem pra mim falando que ele recebeu uma flor e uma carta de uma pessoa. Não sabe se é admiradora secreta, se é uma fã, se é uma pessoa que gosta do trabalho dele. Não sei. Ele tá vindo aqui pra casa pra contar pra gente. Então, vamos esperar aí, vamos ver a explicação dele, como que ele recebeu tudo isso. Então, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o cara maravilhoso, meus queridos amigos. Estou começando mais um vídeo aqui pra esse canal. Antes de começar, quero pedir pra você deixar muito like, que o YouTube não está ajudando a gente nessas últimas semanas. Deixa o like. Se não ficou o like, volta a deixar o like pra gente, tá? Porque o seu like tá saindo. Comenta aqui embaixo se o seu comentário também saiu. Comenta de novo, tá? Porque tá complicado. A gente sempre mantém vídeo pra vocês, então a gente precisa do feedback de vocês. Então, compartilha. Deixa o like e comenta bastante, tá bom? Agora, opinião sincera sobre isso que está acontecendo nessa casa. Descobrindo que nossas filhas tem crush. Uma delas. Já era de se esperar, né? Já era de se esperar. Estão numa fase, na idade, né? Que assim, né? Tem um crushzinho. Isso. Temos o Cauê, Tainá. Temos o Cauê. O Cauê também. Acabou de tomar com a Júlia e já não vai aparecer com o primeiro aniversário secreto. Pois é, cara do nada. Não, eu não sei se é o primeiro aniversário secreto. Ele disse que tá fazendo as coisas aqui pra gente falar. Ele não falou nada. Mas você tá supondo demais que é uma admiradora, né? Eu acho que é uma fã. Você acha que é uma fã? Eu acho que é uma fã. Porque, meu, a pessoa quando é fã, ela quer aparecer. Ela quer mostrar o carinho, entendeu? E aqui ele falou. Gabi, você acredita que mandaram uma flor e uma cartinha pra mim aqui em casa? Tá, não fala nada disso. Não fala. Não fala o que é. Então a gente tem que esperar ele chegar aqui. Pra gente ver o que é. Pra gente ver. Tá? Olha. Tá de olho, né? Esse Cauê anda muito sadinho. Tá muito sadinho? Tá muito sadinho. Você acompanha ele? É, né, meu filho? Ele é o que ele me conta, né? O que ele me conta, eu descubro, né? É? É assim que tá? Que pé que tá? É, menina. Faz tudo escondido agora. Ah, né? Nem compartilha com os amigos, entendeu? As coisas que ele anda fazendo. Tá, então vamos esperar ele chegar e a gente vai conversar com ele. Tá bom. Deixa ele preso pra fora. Olha, meu Deus. O que ele tá contando? Ele morre, ele morre. Tá com vergonha, meu? Tá com vergonha. Ele chegou com as flores que os pedras voam ali na frente. É pra mim? Eu tô sem reação, cara. Por quê? Porque eu nunca recebi uma flor na minha vida. Senta aí, vamos conversar sobre esse acontecimento. Vai. Senta aqui. E não foi só isso, cara. Uma cartinha. E tem uma fitinha laranja. Conhece ou não conhece? Verdade. Conhece ou não conhece, pai? Você gosta de laranja, velho. Mano, olha que bonitinho. Eu não sei nem... Será que a pessoa assistiu os vídeos do canal e assimilou que o Cauê gosta dessas flores? Porque essas flores são as flores do canal, né? É. É as flores que a gente usa. Tá, vamos lá. Pra fazer as troll da vida. Me conta. O que que aconteceu? Só abriu a porta? O que que foi? Não, ligaram lá. O porteiro ligou. Falou assim, ó. Tem coisa aqui pra você. Ah, então não... Deixaram lá. Deixaram na portaria. Então não é do seu prédio. Eu pensei que deixaram na porta do seu prédio, do seu portamento. Nossa, muito obrigada. As flores que eu tinha ganhado do Gabriel no final de semana acabou de morrer. Inclusive meu vaso tá ali em cima da pia. Já vou colocar, renovar meu vaso ali. Eu já vou renovar ali. Ah, tá querendo roubar minha flor. Meu vaso já tá ali. Tá, senta ali que ali tá uma luz também. Tá, vamos lá. Vai, lê pra gente essa cartinha aí, vai. Segura aí. Obrigada. Nossa, não precisava me dar pra vocês. Eu adoro, viu? Vai, cara. Lê pra gente. Todo carinhosinho, ó. Oi, Cauê. Com um pingo no i de coração. Eu sou muito fã do seu trabalho e gosto muito de você. Gostaria de te conhecer pessoalmente. Beijos. Aí aqui, dê admiradora secreta. Ah, não. Não coloquei isso, não. Nossa, isso aí é muito escolinha, né? É muito escolinha. Isso aí é muito escolinha. Só que na escolinha, na época, no caso, eu não teria dinheiro pra comprar flor, né? Acho tão fofinho. Tá, vamos lá. Oi, Cauê. Sou muito fã do seu trabalho e gosto muito de você. Gostaria de te conhecer pessoalmente. Beijos. Então, pessoa que é admiradora secreta, se você tem curiosidade de conhecer o Cauê, vamos desenrolar isso aí. O que você acha? Você quer conhecer a sua admiradora secreta? Ah, conheci. Ele foi tão fofinho. Assim, a admiradora secreta diz que é a admiradora do trabalho dele, né? Quem sabe ela tá assistindo esse vídeo. Ué, então eu tô falando. Quem sabe ela... Ô, admiradora secreta, você podia dar o ar da graça, né? Entendeu? Aparecer aí. É, ou até assim, mandar algumas coisas pro Cauê assim, um presente, não sei. Se mandar um chocolate, manda um pra mim também, sabe? Manda um chocolate pra nós, tô brincando. Ah, é pra dar pro Cauê, deu o português. É, talvez o português deve ter. Ou é amiga de alguém que é do seu prédio, dormiu lá e hoje foi embora. Pode ser também. Que tinha identificado, né? Tá, gente, ó. Por que a gente fala isso? É porque as flores são flores que normalmente tem aqui em casa, tá? Aham. E a fitinha. E a fitinha laranja, cara. A fitinha laranja. Pra quem não sabe, o Cauê, ele é apaixonado na cor laranja. Então, tudo pra ele tem que ser laranja, né? Sim, claro que sim. Dá maçã na flor. Olha, eu nem mexi na flor, cara. Então, tipo assim, é uma pessoa que acompanha o Cauê. Acompanha. Acompanha o Cauê. Trabalho. Então assim, se você tiver que aparecer, apareça. Porque o Cauê tá precisando. O tamanho desse gato. Vamos desencalhar o Cauê Rocha. Né? Esperando a pessoa certa no momento certo, né, gente? Como que é? Esperando a pessoa certa no momento certo. Dê a admiradora secreta, cara. Conta o Ulisse, deu aquele negócio tipo... Como você se sente tendo uma admiradora secreta? Não acredito. Ah, chega legal, gente. Ai, tô precisando de uma amiga que seja legal. Oxi! A gente já tá fazendo os pedidos aqui, né? É, eu faço o pedido aí, pessoal. Uma amiga que jogue FIFA. Eu? Hã? É uma amiga que... É melhor ela falar pra mim. Vai, fala pelo cara. Tem que ser uma amiga sensível, compreensiva, entendeu? Porque meu amigo aqui... Não, Vida, eu tô falando uma palavra pra admiradora secreta. Por ele. Porque ele não tem... Tô falando, tem que ser uma admiradora secreta. Ela tá descrevendo totalmente. Sensível, entendeu? Entendeu? Tem que ser uma admiradora que goste de jogar FIFA, que goste de sair com os amigos, que goste de ficar aqui todos os dias da semana, entendeu? Que goste de conviver no nosso meio. De domingo a domingo. Isso, entendeu? Que seja, assim, gente boa, gente fina, entendeu? Dez. Que traga uns agrados pros amigos do namorado. Nossa, que susto. Eu pensei que ela falava que traia. Que goste de um sorvete. Caramba, imagina. Que goste de um sorvete. O churros. O churros. Gosta de kart. Gosta de kart. Da cor laranja. Não precisa gostar de correr, só de acompanhar já. De assistir. É, eu assisto. Eu gosto de correr também, mas eu passo mal. Vomito. É, mas enfim. Que goste das mesmas coisas, assim. Ai, gente. Que doideira, né? Que doideira. Ô, minhas filhas gêmeas. Desce aqui. Tá aí, essas pestes já. Será que elas estão só ouvindo? Essas pestes chegou no dedo hoje. Elas chegaram no dedo hoje. Olha isso, vem. Desce aqui. Vocês não tem noção. Elas adiantaram o relógio. Agora vocês podem dedar o seu tio. Você viu que o seu tio tem? O quê? Você pode dedar. Quem cadê, Vitória? Eu. Ele te dedou, Vitória? Quem é Vitória? Olha lá. Leia. Agora, leia aí. Senta aqui, ó. Senta aí. Oi, Cauê. Eu sou muito falando do seu trabalho. Gosto muito de você. Gostaria de te conhecer. Nossa, eu já fiz. Só que o seu corte tá meio atrasado, né? Porque o dele é admirador secreto. Não, o dele mandou flores. Florzinha, ó. Pensa aqui comigo. Ah, deve ter, né? Deixa eu falar. Mas, pelo menos, ela conversa com ele e ele que não conversa com ela. Ô, amor, e se for a mesma admiradora secreta que tava mandando as coisas pra nós? Acho que não. Pra você? Eu também. Porque ela usou de admiradora secreta. Ela poderia ter colocado só admiradora. É. E se for a mesma pessoa estranha daquela vez? A gente vai saber. Ih, Cauê. Meia psicopata. Meu Deus do céu. Cuidado, Cauê. Eu estou sendo iludido. É, por exemplo. Não, Cauê. É o mais iludido aqui, né? Você é sempre bem iludido. Olha só. Só que seu crush tá meio atrasado, né? Seu crush até agora não te mandou nada. Mas só faz uma semana, né? Não, você falou aquele dia que era duas. Agora a gente entrou na terceira semana. Enquanto isso eu vou ver minhas flores aqui. É, agora é duas. É, o seu crush tá atrasado. Na hora de passar, sei lá, uma comida, uma sexta, um convite, vim aqui pedir permissão. É, pedir permissão. Pedir permissão. Pedir. Para. Ele ajuda. Pedir. Lógico. Solete corretamente a palavra. Pediu permissão, por favor. Pedir permissão. Vai, P, E, D, I, L e vai. Tá, enfim. O que vocês, gêmeas, têm a dizer sobre admiraduras secretas? Se não for uma doida psicopata, não é tá bom. Não é saber que a questão é não usar o mesmo nome também. Corajoso. Acho que em outra letra é totalmente diferente. A letra não é igual a outra? Não é igual, nada a ver. Não tinha letra. Nada a ver. Tá, o que vocês têm a dizer sobre admiraduras secretas do tio de vocês? Corajosa. Corajosa. Tá brincando, tio. Corajosa. Ah, mas a gente tem que juntar, né? Não. Ele já tá apaixonado. A gente tem que juntar, né? Não fala assim do tio. O tio é gente boa. Gente, é, vamos... Eu acho que a gente tem que descobrir quem é. Vai juntar os dois. Tem que descobrir quem que é esse. Vai cagado, tio. Ah, dá licença que eu tô contando minhas flores aqui. Se a pretendente não for legal, né, bota ela pra correr. Mas bonita essas flores. Tem bom gosto. Tem bom gosto. A gente faz um complô se ela não for legal. Um triplo tem que ser ali, né? Porque no caso ali tem duas. Complô. Enfim, considerações finais pra esse vídeo, Cauê. Ah, tá apaixonado. Tem alguma coisa? Ah, se ela tá assistindo, quero agradecer, né? Porque eu gostei muito dessa surpresa. Fiquei até tipo meio sem reação. Cheguei aqui meio tipo, né, gente? Eu recebi uma flor, aí o pedreiro olhou pra mim e falei... Acontece, né? Não... Aconteceu. O pedreiro devia estar. É um milagre. É um pere... Aê! Aê! Ainda não. Claro, considerações finais, tá acabando batendo. É isso, é isso, gente. Deixa eu guardar. Manda beijinho. Vou guardar isso aqui, né, gente? Porque foi com muito carinho. E um beijo, admiradora secreta. Tá iludindo, garoto. Tá iludindo. Tô até vendo isso aí, galera. Deixa o like pra gente aí. Foi só pra esclarecer se tem negócio desses coisas que tá acontecendo aí. Vamos ver, vamos esperar. Vamos ver se aparece de novo. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, apareça, tá? Pra gente desenrolar essa história. Deixa o like pra gente. Não esquece de voltar pra ver se o seu like tá. Comenta muito. E tchau aí, galera. Tchau! Tchau!